As finais dos Jogos Escolares de Xangrande foram realizadas nesta sexta-feira, dia 10, na quadra de esportes da escola 15 de março. Cinco partidas movimentaram o dia de decisão na competição. Pela categoria pré-mirim, o título ficou com o selecionado B das escolas públicas, que na final venceu o ENA. No mirim das escolas privadas, ENA sagrou-se campeão ao vencer o referencial. Já nas escolas públicas, o título foi do 15 de março, que venceu o João Faustino de Queiroz. No infantil entre as escolas privadas, mais uma vitória do ENA em cima do referencial. Enquanto que entre as escolas públicas, João Faustino levou a melhor sobre o 15 de março nos pênaltis. Nos Jogos da Tarde, ENA garantiu as vagas de mirim e infantil para representar o município de Xangrande na fase regional. DOS Supermercado, líder absoluta em vender barato. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida.